drama na saúde pública. Aliás, nós estamos precisando realmente, viu, fazer uma revisão total no modelo de saúde no Brasil. Esse modelo não está dando certo, nós precisamos talvez ter aí por parte do próprio governo federal uma divisão melhor desse dinheiro porque o orçamento da União pra saúde e educação, eles continuam muito aquém, viu, da necessidade. E a gente acaba encontrando no meio do caminho situações dramáticas como essa. Todos os dias, cirurgias são desmarcadas por falta de vagas em hospital. Isso não pode ser, viu, Luiz Nancy, normal. Você quer ver só? Eu converso, Fernando, com quem eu converso, hein? Helena, na linha. Com a Helena, né? Helena, por exemplo, só pra gente ilustrar essa essa situação, precisa mudar no país, por exemplo, o problema que você enfrenta, parece que você tem aí a cirurgia desmarcada, quantas vezes foi marcada, desmarcada cirurgia? Bom dia, Helena. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Eu tô com o meu neto desde seis meses que é pra fazer essa cirurgia, né? E corre e fala pro senhor e manda pra fora daqui, senhor Madalena. O menino já perdeu uma audição, o menino tá estudando, o menino não escuta, tem que ser primeira aluno da 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 carteira, pra escutar, pra professora poder falar com o menino, o menino tá com assim, pega as infecções direto, o menino não pode tomar nada gelado, e eu tô, e a filha trata com o doutor Marcos, a primeira cirurgia era pra ser feito, o ano retrasado, não fez. Ele tá com quantos anos hoje, Helena? Esse ano já tava marcado agora pro dia vinte e seis, o menino ficou de regime, dia vinte e cinco, tudo, e não, e quando chegou no dia vinte e seis, a Santa Casa ligou aqui em casa, diz que desmarcou a cirurgia por causa que não tem vaga na, nos hospital, e por caso que o prefeito tá devendo lá na Santa Casa, por isso que não faz a cirurgia, é mais cirurgia de acidente, senhor Madalena, e o caos do menino é um caos de urgência, porque o senhor vê, o menino tem as infecções direto. Tá certo, agora, agora, ele tá com quantos anos, hein, Helena? Ele tá com quatorze anos, o doutor deixou pra fazer com quatorze anos. Tá certo. Agora, quer dizer, isso não pode continuar acontecendo, né? Agora, a verdade é que, eh, o que, o que se tem de dinheiro, né, pra saúde, esse dinheiro é muito limitado, é muito aquém da necessidade. Então, é aquela história, é, o que ela dizia aí, a prefeitura municipal chega em determinado momento, o recurso que tem, ela acaba gastando, porque inclusive agora, né, eh, tem o dinheiro da saúde, eh, acontece que nesse caso, por exemplo, no caso desse garoto de quatorze anos, se essa mulher, se a dona Helena vai na justiça, tá certo, o conselho telar, como é menor de idade, o conselho telar vai na justiça, o juiz dá uma liminar, dizendo o seguinte, olha, a prefeitura tem aí, eh, eh, vinte minutos pra poder fazer o depósito e fazer a cirurgia no garoto. E é obrigado você buscar no orçamento que existe da prefeitura, pra você fazer aí a cirurgia. E o orçamento estoura, chega uma hora, né, Fernando, que não tem mais, estoura, não tem mais, então começa a ficar devendo, deve pra cá, deve pra lá, e é isso que eu tô dizendo a você, que nós precisaríamos ter na saúde uma total reestrutura, porque não é justo, né? Não é normal que um garoto de quatorze anos, ele sofra as consequências por falta de uma situação como essa. Tem outra pessoa na linha já, Fernando? Quer que a pessoa? Nancy não é um, tá certo? Não são dois, três, não. Eu coloco apenas pra ilustrar, mas isso, eh, se você refletir bem, são cinquenta, sessenta, setenta pessoas só aqui em Anaraquara que sofre uma situação, uma situação como essa. Agora, imagine você isso, logicamente, colocando numa lupa e, 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 logicamente, eh, colocando aí o Brasil inteiro, tá certo? Como foco. Você vai ver que situação dramática. Deixa eu ver o segundo caso. O seu nome qual é? Eu, eu sou Adalzir, Adalzir, né? Adalzir, o seu caso qual é, por favor? O meu caso é o seguinte, o meu filho, ele tem uma hérnia, hérnia viral, assim na virilha. E, ele foi no médico tudo, aí o médico falou que era caso de operação, que não adiantava remédio, que não, que não ia adiantar. Então, o médico marcou a operação dele pra dia cinco do começo do mês, do mês dez. Chegou, ele fez, ele jejuou tudo, como o médico mandou em casa, aí foi pro hospital, chegou lá, mandou no hospital, disse que não tinha vaga, não tinha leito. Aí, mandou ele pra casa, ele veio pra casa, aí ele voltou no médico, aí o médico remarcou outra vez essa operação pro dia vinte e seis que passou agora. Foi a mesma coisa, ele jejuou, foi pro hospital, o hospital mandou de volta porque disse que não tinha leito. Você percebe? Agora, quer dizer, isso é uma brincadeira, isso é uma falta de respeito, tá certo ou não? Agora, deixar a pessoa se preparar, se fazer o jejum, se preparar, tá certo? Fazer toda a higiene pra ir, pra ir pra uma cirurgia como essa, tem que fazer raspagem, tem que fazer um monte de coisa, agora você vai e simplesmente o hospital diz, olha, não tem vaga, não vai ser feita a cirurgia. Fora toda a questão psicológica, né? Agora, quantos anos tem o seu filho? Olha, ele já é adulto, claro, ele tá com vinte e sete anos, mas ele trabalha, Madalena, ele passa muita dor, ele tem queimação, quando dói muito, o que que acontece? Ele tem que ir e ir pro pronto-socorro, chega lá, toma uma injeção, volta pra casa, vai trabalhar, perde dia de serviço, você entendeu? É a chamada hérnia, o inguinal, né? Agora, uma hérnia como essa pode, inclusive, né, ter aí problemas, se não, agora, tem sequelas, né? Agora, se o médico tá pedindo, é isso aí, ele trabalha, faz força, então ele tem que, certamente, ter aí toda uma proteção. Agora, é uma vergonha, realmente, que vem acontecendo. Agora, eu pergunto, o que que nós podemos fazer diante de um quadro como esse? Tá certo? A não ser que, realmente, a classe política, ela pare de, nós precisamos rever o modelo de saúde e educação do país, porque as duas situações que estão pegando o país, realmente, gira em torno da saúde e da educação. Nós precisamos ter um superesforço, viu, Luiz, pra contornar essa situação. Sem dúvida, eu compreendo que, né, os recursos, muitas vezes, são insuficientes, que a prefeitura não dê conta, que a Santa Casa, muito menos, agora, não pode deixar as pessoas sofrerem as consequências disso, né? Se não há dinheiro, tem que se conseguir esse dinheiro. Eu toparia muito bem pagar a nova CPMF, se tivesse a certeza de que essas pessoas seriam atendidas. Então, antes de se levantar contra um novo imposto, não podemos aceitar um novo imposto, horas, e essas pessoas que estão sofrendo na fila da rede pública de saúde, porque falta investimento, falta recurso. Então, que se torne isso público, que a gente faça uma mobilização, que a gente faça uma manifestação, essa sim, com sentido muito mais prático, né, com sentido muito mais público, realmente, a favor dessas pessoas que sofrem na fila, porque a Santa Casa, nesse momento, não está mais realizando cirurgias eletivas por falta de recurso. De algum lugar tem que sair esse recurso, não dá pra ficar assim. Agora, viu, Luiz, quando a gente fala aqui que, por exemplo, nós tivemos um aumento na arrecadação de impostos, esse aumento foi de cerca de nove por cento, ou vai chegar no final do ano, com aumento de nove por cento. Só que, de repente, a gente percebe que os investimentos na área de saúde e educação, eles acabam não tendo esse mesmo volume de aplicação. Quer dizer, não foi aumentado o imposto, é que o Brasil melhorou, o meu programa, por exemplo, ele faturava cinquenta, ele passou a faturar cem. Então, automaticamente, se eu pagava dez por cento de cinquenta, eu pagava cinco. Agora, se eu pago dez por cento de dez, quer dizer, o volume de imposto aumentou, a arrecadação aumentou, tá certo? Porque, logicamente, as empresas cresceram, estão pagando mais imposto. O percentual, ele cresce a partir do momento, quer dizer, o montante cresce. Só que a gente percebe que o dinheiro que cresce não é investido na saúde e educação. A saúde e educação continua sempre com o mesmo recurso. Subfinanciada, subfinanciada. São setores subfinanciados nesse país. Agora, viu, Karen, vamos tentar falar com, depois, com o pessoal da saúde, da Secretaria de Saúde, quantas pessoas tem hoje, tá certo? Vivendo uma situação como essa, com cirurgia marcada, que foram pro hospital e tiveram que ir embora porque não tinha leito disponível. Quer dizer, pessoas que sofreram as consequências, tá certo? Toda aquela situação psicológica diante de uma cirurgia, quando vai pro hospital, diz, olha, pode voltar. Agora, ambos os, tanto o garoto de quatorze anos, como esse moço de vinte e sete, os dois enfrentaram a terceira vez, a volta, depois de tudo preparadinho pra fazer operação. É, são dois problemas, né? Um que não há recursos pra fazê-la e outro que muitas vezes se deixa pra fazer a comunicação de que não será possível fazer a cirurgia em cima da hora. A pessoa se prepara, a pessoa aguarda, a pessoa se programa e chega na data, isso é desmarcado. Não é assim que funciona, né?